A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu a todo mundo ao falar a respeito da situação envolvendo a Fátima Bernardes, gente. Como a gente comunicou a você no TV News, a Fátima Bernardes recentemente descobriu que está com câncer no útero. Esse câncer ainda está na fase inicial. E durante o programa Mais Você, que é comandado pela Ana Maria Braga nas manhãs da Globo, a comunicadora citou a questão da Fátima Bernardes e emocionou muita gente, como diz essa matéria publicada pelo Romulo NC. Já, já, eu tenho mais detalhes para você. Essa matéria é publicada no site TV Prime. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E, claro, clicar no gostei, clicar no joinha. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando e me seguir lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Tem sempre novidades pra você que está chegando aqui. E informação importante, você sabe, você recebe em primeira mão aqui no TV News. E essa é uma informação relevante, é a informação do dia, né, gente? A Fátima Bernardes, ela recebeu uma mensagem da Ana Maria Braga falando a respeito do câncer. Volta aí pra mim. A gente lembra que a situação da Fátima, teoricamente, é simples, porque ela descobriu esse câncer no útero ainda na fase inicial. E segundo a coluna do jornalista e médico Drauzio Varela, no portal de Notícias UOL, quando esse tipo de câncer é descoberto na fase inicial, as pacientes, assim como a própria Fátima Bernardes, em média, tem entre 80% e 90% de chance de cura. Ou seja, é uma cura bastante alta. Mas mesmo assim, por cuidado, a Globo decidiu aí afastar temporariamente a Fátima, até porque ela vai passar por uma cirurgia. Estamos vivendo aí tempos de coronavírus, mas vamos ver agora o que a Ana Maria Braga falou a respeito desse assunto, afinal, importa a todo mundo. A Ana enfatizou a importância de descobrir o câncer ainda no estágio inicial, ainda os cuidados que se deve ter para que ela não continue, para que a doença não continue avançando. E na sequência, a Ana Maria Braga disse que estava torcendo para a Fátima Bernardes para que ela ficasse logo bem. E olha só o que a Ana Maria Braga fala sobre a Fátima Bernardes nesse momento. Eu boto na tela pra você. Parece muito assustador, mas ainda bem que você descobriu no estágio inicial. Descoberto na fase inicial, as chances de cura aumentam. Sei que dentro de você tem uma força que nem você imagina que tem e sabe que vai superar. Disse aí a Ana Maria Braga, dando uma grande força para sua colega de trabalho, a Fátima Bernardes. E a gente, é claro, deseja toda a nossa solidariedade para a Fátima para que ela fique logo bem e possa voltar para a TV. É isso, gente. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.